Música Xuxa Ariana do dia 27 de março de 1963 Sua carreira e seus negócios podem enfrentar algumas dificuldades Pode pintar romance com pessoa bem mais velha Alegrias com parentes e com pessoas próximas E para o seu signo, o que o regente de 2013 reserva? Veja nas minhas revistas de previsões já em todas as bancas Música